E é isso, é churrasco! Eu, a lua, a estrada, a caminhonete, ela Eu, a lua, a estrada, a caminhonete, ela Hoje eu tô voando por cima do asfalto Tô igual a minha caminhonete acelerada Louco pra te ver, pega logo suas malas Joga pra caçamba e bora pegar a estrada O uísque que eu gosto é o seu vinho preferido Dane-se a poeira, abaixa logo o vidro O vento do seu rosto jogando seu cabelo Tiso no escado, fumaça no paeiro O plano é sumir Aposto que ninguém consegue achar a gente aqui Aí a gente faz amor Acende uma fogueira, vamos contar estrelas Deitar em cima do capô O farão é nossa luz de belas A música tocando, cê cola no meu peito Te amo e já era Eu, a lua, a estrada, a caminhonete, ela 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 E aí, galera, e aí, Mogi? E aí, Mogi, tudo bem com vocês? Que energia maravilhosa, gente Uma bota legal dessas de cano comprido Um bagnade hit Um velho jeans e o cinto bom de couro curtido Ó O chapéu na cabeça e a jaqueta surrada Confere! Confere tudo e vê se não tá faltando nada Agora explodiu! Chama, turma, que a festa começa na estrada Chama, turma, que a festa começa na estrada Tira o pé no chão do seu Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu A galera do chapéu é animada Mulherada tá quicando e a playboyzada Não entende nada quando vê a gente Acelerando a caminhonete insanamente De segunda a segunda tem gelada A carne já tá no fogo estralando O dinheiro não é tudo nessa vida Tudo isso é churrasco e eu tô gostando São várias comitivas, um encontro marcado Placas de toda parte, carros adesivados Uma galera bonita Uma galera bonita, todo mundo traiado Uns tão se conhecendo e outros é apaixonado É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado Tira o pé do chão Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu A galera do chapéu A galera do chapéu é animada Mulherada da Kikana e a Playboisada Não entende nada quando vê a gente Acelerando a caminhonete insanamente De segunda a segunda tem gelada A carne já tá no fogo estralando O dinheiro não é tudo nessa vida Tudo isso é churrasco e eu tô gostando Faz barulho é isso, é churrasco Eu tô chegando daquele jeito, um chapéu na cabeça Em cima do meu cabelo, esqueça, esqueça Eu tô chegando daquele jeito, um chapéu na cabeça Dentro da L200, esqueça, esqueça Então quer dizer que hoje tá propício pra churrasco e piseiro O som já tá tornando batidão e sertanejo Hoje eu vou lá só sem freio Por que que eu fui deixar esse trem escapar? Agora é outro nesse corpo pra deitar e rolar Por que que eu fui deixar esse trem escapar? Que se o neira dos caboclo ela vai laçar E a Fiorela nasce! Lá so boy eu la so boy eu la so play-by-ky-ky E faz barulho é so do agro e faz barulho Eu tô chegando daquele jeitão chapéu na cabeça Em cima do meu cavalo, esqueça, esqueça Eu tô chegando daquele jeitão chapéu na cabeça Dentro da L200, esqueça, esqueça Então quer dizer que hoje tá propício pra churrasco e piseiro O som já tá tornando batidão em ser também Hoje eu vou laçar sem freio Por que é que eu fui deixar esse trem escapar? Agora é outro nesse corpo pra deitar e rolar Por que é que eu fui deixar esse trem escapar? E se meira dos caboclo que ela vai laçar Joga a corda, Fiorella Laça e espi Laça o boi, laça o boi, laça o freio e caboclo Laça o boi, laça o boi, laça o freio e caboclo Oh, laça o boi, laça o boi, laça o freio e caboclo Oh, laça o boi, laça a nós Ah, por que é que eu fui deixar esse trem escapar? Agora é outro nesse corpo pra deitar e rolar Ah, por que é que eu fui deixar esse trem escapar? Que se meira dos caboclo que ela vai laçar Laça e eu Laça o boi, laça o boi, laça o boi, laça o freio e caboclo Oh, laça o boi, laça o boi, laça o freio e caboclo Oh, laça o boi, laça o boy, laça o freio e caboclo Oh, laça o boi, laça o boi, laça a nós Eu sei que é difícil de acreditar Depois de chorar, depois de sofrer Depois de cair e se machucar Depois de tentar tantos rolês Então respira fundo Deixa eu entrar no seu mundo Se tá com medo do futuro Dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver Se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você Embrulha esse sorriso pra viagem Que eu tô levando o amor na bagagem E o resto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Eu sei que é difícil de acreditar Depois de chorar, depois de sofrer Depois de cair e se machucar Depois de tentar tantos rolês Então respira fundo Deixa eu entrar no seu mundo Se tá com medo do futuro Dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver Se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você Embrulha esse sorriso pra viagem Que eu tô levando o amor na bagagem E o resto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu amar, deixa eu amar, deixa eu amar Deixa eu amar você Deixa eu amar, deixa eu amar você Obrigado Solta o modão aí pra nós Cadê os apaixonados Luiz Sechugás? Canta comigo assim Olhem em seus olhos Sinto o coração bater De amor enfeitiçado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo Em meu corpo vem queimar Louco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Vocês vão Quero ficar do seu lado O ponte de amor meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Tá no meu paladar Tá no meu olhar olhando Seu amor meu amor Quando não tô legal Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô afim de ficar com você Mais uns 200 anos Mais uns 200 anos Você me faz Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz Amor que existe Amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Não aceite menos que 24 horas de amor E de repente vi E se agarrar em mim Como nos velhos Tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos Palmas pra nossa música Aceita Deus Isso é churrasco Ela já tinha escolhido um Mas esse um Foi vagabundo Um trêsão nesse na rua só Ai que dó Solta no mundo Se tem evento Vem seu nome Se tem pinga Ela vira igual da noite Se quer amor Ela some Não enxugar o choro dela Agora é fácil Quem sabe vai Os seus estudinhos Tá tudo doidinho Porque Ela virou uma versão melhorada Viu a sul Maranapira quando vê Os seus estudinhos Tá todo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada Fiz Maranapira quando vê Quem vem cantar com a gente? Chega pra cá, João Bosque e Vinicius Alô, Fernando e Sérgio Acaba! Participação de milhões, hein? Ela já tinha escolhido um Mas esse um foi vagabundo Um trenzão desse na rua só Ai que dó soltar no mundo Se tem evento tem seu nome Se tem pinga ela vira igual danoro Se quer amor ela sonha Não enxugar o choro dela Agora é fácil querer ela Os seus estudinhos Tá todo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada Fiz Maranapira quando vê Os seus estudinhos Tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada Fiz Maranapira quando vê Ela virou uma versão melhorada Fiz Maranapira quando vê Faz barulho pra João Bosque e Vinicius Jô Bosque e Vinicius Obrigado Eu acho que é errado E mesmo assim não paro Tô me machucando Tô me machucando Machucando pra não machucar quem tá do lado Tô no relacionamento por obrigação Minha cabeça tá aqui mas o meu coração O que eu tô passando Emocionaria até juízes de plantão Não contem isso nem em oração Não mais Ninguém vive pra sempre Eu tô amando outra pessoa loucamente E é uma merda falar isso na sua frente Mas o coração covarde é o coração doente Ninguém vive pra sempre Ninguém vive pra sempre Eu tô amando outra pessoa loucamente E é uma merda falar isso na sua frente Mas o resto da minha única vida Não vai ser com a gente Tô no relacionamento por obrigação Minha cabeça tá aqui mas o meu coração O que eu tô passando Emocionaria até juízes de plantão Não contem isso nem em oração Mas ninguém vive pra sempre Eu tô amando outra pessoa loucamente E é uma merda falar isso na sua frente Mas o coração covarde é o coração doente Ninguém vive pra sempre Eu tô amando outra pessoa loucamente E é uma merda falar isso na sua frente Mas o resto da minha única vida Não vai ser com a gente Ninguém vive pra sempre Eu tô amando outra pessoa loucamente E é uma merda falar isso na sua frente Mas o coração covarde é o coração doente Eu tô amando outra pessoa loucamente E é uma merda falar isso na sua frente Mas o resto da minha única vida Não vai ser com a gente Não vai ser com a gente Novo cenário Gente nova Bebida, som alto Ambiente No recém solteirado Tudo mudado Depois de quatro anos e pouco Saí da zona de conforto Ensai os papos Pra tirar umas roupas do corpo Hoje a cidade e você vão conhecer Um solteiro louco Eu tava com saudade do cheiro e do gosto Da mesa enferrujada e do tiragosto De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo Eu tava com saudade do cheiro e do gosto Da mesa enferrujada e do tiragosto De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo Agora pra cima Tá feliz, faz barulho e sai churrasco Solteiro louco Ai, ai, ai Levanta os copos, levanta os copos Aí eu soltei os outros Novo cenário Gente nova Bebida, som alto Ambiente Pro recém solteirado Tudo mudado Depois de quatro anos e pouco Saí da zona de conforto E saí os papos Pra tirar nossa roupa do corpo Hoje a cidade e você Vão conhecer um solteiro louco Eu tava com saudade do cheiro e do gosto Da mesa enferrujada e do tiragosto De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo Eu tava com saudade do cheiro e do gosto Da mesa enferrujada e do tiragosto De beijar na boca de novo De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo De soltar fumaça na cara dos outros De beijar na boca de novo De soltar fumaça na boca de novo Oh, saudade que eu tava Jeito de cowboy no corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela Mas acha que espera E sabe que o amor dia vem Ela é mistério Desse jeito sério Pode esconder uma paixão Ela é segredo Ela mete medo Só pra assustar meu coração Ela é tão bonita Que até Deus o vida Desce a sua cara de ruim Ela é teimosa Ela é toda prosa E dizem que ela sempre foi assim Jeito de cowboy no corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela Mas acha que espera E sabe que o amor dia vem Sobrando I'm gonna tell my heart My achy-breaking heart I just don't take my step And if you tell my heart My achy-breaking heart He might blow up and kill this man A magia está no ar Vejo fogo na arena Um cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto o pedaço do céu Alô, galera de pirã Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto o clima, é dia de rodeio Todo mundo se agumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um pingente no chapéu Alô, galera de galvão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de galvão Alô, galera de galvão Galera de pirã Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de galvão Hoje eu acordei Hoje eu acordei Sozinho no quarto Cabeça confusa e um coração Tomem cacos por causa de um amor Por causa de um amor Mal superado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Igual você em outros braços O relógio girando O relógio girando Ante horário O cachorro correndo do gato Tudo errado Tudo errado Errado Igual você em outros braços Hoje eu acordei sozinho no quarto Cabeça confusa e um coração encarcos Por causa de um amor mal superado Um mês, o que era meu não é mais meu Felicidade de quem ganhou E choro de quem já te perdeu Alterado no máximo O mundo girando ao contrário E quando eu olho pro lado A Mona Lisa fugindo do quadro O peixe pulando do aquário Tudo errado, errado, errado Igual você em outros braços O relógio girando anti-horário O cachorro correndo do gato Tudo errado, errado, errado Igual você em outros braços Igual você em outros braços O que é meu não é mais meu Impressionante Impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventando o fim do meu namoro Isso o povo também inventou Bebê, eu sou o chato Se eu gasto muito, eu sou burro Se eu não gasto, eu tô quebrado Se eu pego mulher, não presto Não pego, tô cancelado Não tô entendendo nada, hein Vocês nunca vão estar cancelado com a gente Nunca, nunca Eita Isso é churrasco Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante Impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro Que nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito, eu tô errado Se eu bebo muito, eu sou louco Se eu não bebo, eu sou chato Se eu gasto muito, eu sou burro Se eu não gasto, eu tô quebrado Se eu pego mulher, não presto Não pego, tô cancelado De qualquer jeito Se eu gasto muito, eu sou burro Se eu não bebo, eu sou burro Se eu gasto muito, eu sou burro Se eu não gasto, eu tô quebrado Se eu pego mulher, não presto Não pego, tô cancelado Ai, ai, ai Desse jeito fica difícil Rapaz Depador Tô cancelado Quem gostou da nova, faz barulho aí Eu tomo um banho, me arrumo e vou pro carro Entro na balada, tomo uma dose e volto pra casa Eu tiro uma foto, posto, sextou Comento com um amigo, hoje tem? Tem nada Eu tenho um coração debaixo do ferro Debaixo do aço Debaixo do chume e da lata Mas esse coração só bate, só pula, só puça Quando se abraça De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando no automático Tô beijando no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado Tô saudade dos seus braços Ai, ai, ai É pinoco, parceiro Eu tenho um coração debaixo do ferro Debaixo do aço Debaixo do chume e da lata Mas esse coração só bate, só pula, só puça Quando se abraça De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado De resto eu tô no automático Tô beijando no automático Tô beijando no automático Tô beijando no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado Oh, saudade dos seus braços Aê, sofrência! Talvez pra alguém que tá aqui nessa noite Esse recado seja pra você Eu vim aqui só pra te lembrar Que Jesus tá com saudade de você E ele tá pronto pra mudar histórias Nessa noite Alguém que quer viver uma nova história Você crê nisso? Queria orar com você Tem alguém pronto pra orar aqui nessa noite? Levanta suas mãos o mais alto que você puder Eu quero orar com você Levanta suas mãos Você não tá aqui à toa Você não tá no meio de um show à toa Jesus tem algo pra liberar sobre você Levanta suas mãos Eu queria fazer uma oração com você Se você Se você crê nisso Levanta suas mãos Declare comigo Diga Pai Meu coração tá aberto Pra Jesus entrar E nunca mais sair Diga Eu declaro Pro céu ouvir Pra terra ouvir E pra todo inferno ouvir Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Diga E a partir de hoje Eu creio Que o Senhor Vai mudar a minha história Diga Eu creio no novo tempo Novos milagres Novos sonhos Novos passos de fé Diga Eu creio que começa hoje Os melhores dias Os melhores dias Da minha vida Em nome de Jesus Será que alguém pode Selebrar Jesus Aqui nessa noite Vamos, vamos Será que alguém pode fazer barulho Sai de tua tenda Oh, filho meu Eu te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Oh, filho meu Que eu te mostrarei A areia do mar Será que podes Contar Ou não Será que podes Imaginar Tudo aquilo Tudo aquilo Que sonhei Para ti Oh, filho meu O que minhas mãos Fizeram Para ti Filho meu Minha benção Será Sobre ti Jogar Estilo assim Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem E de sua boca Te abençoarei Quem busca uma nova história Já vou com a mãozinha Sai de tua tenda Oh, filho meu Eu te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Oh, filho meu Oh, filho meu Eu te mostrarei A areia do mar Será que podes Contar Ou não Será que podes Imaginar Imaginar Tudo aquilo Tudo aquilo Que sonhei Para ti Oh, filho meu O que minhas mãos Fizeram Para ti Filho meu Minha benção Será Sobre ti Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Quero ouvir as palavras Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Isso é churrasco, é o que a gente merece Isso é churrasco, é o que a gente merece A churrasqueira já tá preparada, vou botar mais um saco de cavão As estrelinhas já subiu da brasa, desce a picanha, dá bem nos modão Eu só escuto, da carne e da grelha não tem base não Nós pede o amor da vida, mas não pede o copo da mão O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos Melhor que isso, só dois dias seguidos Isso é churrasco Traz uma picanha, traz uma picanha pra mim A churrasqueira já tá preparada, vou botar mais um saco de cavão As estrelinhas já subiu da brasa, desce a picanha, dá bem nos modão Eu só escuto, da carne e da grelha não tem base não Nós pede o amor da vida, mas não pede o copo da mão O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos Melhor que isso, dois dias seguidos Só dois dias seguidos Joga a bola em cima aí, os botequeiros Você me pede na carta que eu desaparei Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme é ciúme Copinho lá em cima, garrafa lá em cima De um lado pro outro, assim ó Outra aí Aê meu Deus Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar Levante os copos, vem! E se eu pareço um vagabundo Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela Ela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Três horas e meia de show Quem tá feliz faz barulho Isso é churrasco, fã! Oh, trem! É muita sorte ou não é Acordar com a casa cheirando a café Na hora de sair pro trecho Ganho um beijo com sabor de pão de queijo De quem bem me quer Antes de colocar o chapéu Eu levanto minhas mãos pro céu E agradeço por ter muito, muito mais do que eu mereço Me dói na partida Sair pra fazer o que eu amo Deixando quem eu amo mais ainda O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato É muita sorte ou não é Acordar com a casa cheirando a café Na hora de sair pro trecho Ganho um beijo com sabor de pão de queijo De quem bem me quer Antes de colocar o chapéu Eu levanto minhas mãos pro céu E agradeço por ter muito, muito mais do que eu mereço Me dói na partida Sair pra fazer o que eu amo Deixando quem eu amo mais ainda O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a ponteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato